Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Eduardo de Bittencourt e Miraflores, né? E antes de mais nada, escreve, dá um like aí e acompanha o canal, né? Pra dar aquele apoio. Bom, pessoal, o que eu queria falar é o seguinte, cara, estão aí entrando aí os ministros do STF mais uma vez, com mais ordens absurdas e comentários, assim, extremamente idiotas, entendeu? Como é que pessoas da Suprema Corte brasileira ficam aí tentando propagar essa tal, dessa ideia de uma ditadura que não está acontecendo? A única ditadura que eu consigo ver aqui é a deles, né? Que eles dizem e acham que não, porque eles se supõem, assim, do modo de vista deles, eles acham que são deuses, né? E beneficiam muita gente ruim, né? Como a soltura de traficantes, bandidos, a proibição da polícia agir. Só que chegou o ponto que nós temos um problema que está crescendo, que no Rio de Janeiro é a criminalidade, e agora está acontecendo as mortes por fogo cruzado dos traficantes. Casualmente que a mídia não está postando muito, não está registrando muito, não está informando muito, que se fosse um policial que tivesse acertado uma criança ou alguma coisa assim, eles vão passar de manhã, de tarde, de noite. E várias vezes por dia. Só que no caso isso, como fogo cruzado entre o tráfico, né? No caso isso aí não aparece, né? Então eles deixam de fora, né? Quase como se quisessem abafar, né? Fora isso ainda, os ministros do Supremo ainda ficam dando entrevistas, como se nós vivíssemos numa ditadura, de acordo com os atitudes do governo federal, que deixa e não quer obrigar você a tomar vacina. Então fica uma história meio fake, né? Assim podemos dizer, né? O único ditador que eu estou vendo até agora, no Brasil, de fato, o real que está se mostrando mesmo um ditador, é um que é chamado de ser o Dória, né? O Jorge Dória, que é o governador de São Paulo. E contra isso, assim como o STF, eles passam uma tremenda vergonha, mas eles continuam se achando como se fossem Deus. apesar de eles não estarem percebendo que o povo não gosta deles, né? Fiquem ligados.